Música Fala família, tudo bem com vocês? Olha só, já já vai começar um conteúdo incrível, faixa date sensacional Feito com muito carinho pra todos vocês Olha só, quero convidar vocês pra participar do evento 100% online, 100% gratuito Que é a semana da Eletrônica Fácil Que em breve vai começar e você não pode perder esse evento incrível Show de bola 100% online, gratuito Pra você aprender a eletrônica do absoluto zero E desbravar as placas eletrônicas circuitos De uma forma que você nunca viu antes Pra participar é muito fácil, basta clicar no link da descrição do vídeo que eu tô mostrando aqui pra você Ou no comentário fixado, ou em algum lugar que você vai clicar lá Vai pro curso www.eletrônicafácil.com.br Se inscreve gratuitamente e entra no grupo VIP do AdS Pra que você possa receber conteúdos exclusivos Todas as masterclasses dessa semana incrível E depois um presentão, uma condição única e imperdível Pra você participar da nossa família Do nosso curso de Eletrônica Fácil Não vai ficar fora dessa, né? Então clica nos links aí, se inscreve Te vejo lá em 3, 2, 1 Nós estamos aqui pra falar sobre uma coisa muito importante, tá? Que inclusive, muitas pessoas sentem essa dor na pele Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, todos os dias, meses, anos e muito mais Que é basicamente a capacidade de buscar um datasheet de um componente eletrônico na internet, tá bom? Quantas vezes você se depara com uma placa eletrônica? Então, tem uma placa eletrônica aqui E aqui eu tenho múltiplos componentes eletrônicos Múltiplos códigos de componentes eletrônicos Aí, a gente fica se perguntando Professor Rodolfo, mas que componente é esse? Qual a sua função? Que componente é esse? Qual a sua função? Que componente é esse circuito integrado? Qual a sua função? Que componente eletrônico é esse cara aqui? Qual a sua função? Enfim, muitas das vezes você olha pro componente E não tem nem ideia do que ele faz Porém, os componentes eletrônicos têm os seus códigos E os seus códigos determinam basicamente o part number E o part number é o que vai nortear você A como você vai poder buscar através desse código Qual a funcionalidade desse componente eletrônico E onde que vão estar todas as informações técnicas De como funcionam esses componentes eletrônicos? Exatamente no nosso querido e amado datasheet E o fato é o seguinte De um, é a dúvida de muitos Eu quero repassar a dificuldade que o Isaías teve Pra todo mundo da família eletrônica fácil Também aprender a buscar os datasheets Buscar os componentes eletrônicos Saber como consultar o seu manual técnico Tudo isso e muito mais E leve isso pra sua vida técnica Isso facilita muito os seus trabalhos, pesquisas Busca por componentes eletrônicos Tudo isso e muito mais Por que que você sabe que esse cara aqui é um diodo? Bom, os diodos SMD Surface Mounting Device São soldados na superfície das placas eletrônicas Tá gente? Olha só Eles tem tipicamente o formato retangular Tá bom? Então conforme você tá vendo aqui Nessa placa, nessa central de ar-condicionado Tá vendo aqui? Aqui a gente tem alguns diodos Alguns diodos SMD Tá bom? O diodo ele tem tipicamente um formato retangular Tendo um formato retangular O que que acontece? Geralmente ele tem o encapsulamento preto E em um dos terminais ele tem uma faixinha Em um dos terminais ele tem uma faixinha E geralmente essa faixinha indica o que? O terminal catodo do nosso diodo Tá bom? O diodo ele tem dois terminais O anodo e o catodo E aí gente? Então olhou lá pro componente Olhou lá Retangular, encapsulamento preto Com uma faixinha, dois terminais? A chance daquele componente ser um diodo É gigantesca É sim muito grande Bom Agora que você sabe disso Uma outra coisa que também ajuda A identificar aquele componente É um diodo É exatamente a nomenclatura dele Na placa eletrônica Então você vai perceber Que quando você tem um componente na placa Todo componente Ou na maioria das vezes Os componentes Eles vêm aqui com um código E esse código que tá aqui Geralmente escrito na cor branca Que é o famoso top silk Da placa eletrônica Ele geralmente vem assim escrito R1, R2, D4, D5, D7, C1, C10 Deixa eu tentar trazer aqui pra vocês Não sei se aqui A nossa webcam vai focar Mas os componentes eletrônicos Eles tem ali Nomes que vão ajudar a identificar C030, C0, C03D Capacitor sempre letra C Resultor letra R Diodo letra D Circuito integrado Tipicamente começa ali Com a nossa querida letra U U1, U2 Deixa eu ver se consigo focar Nesse circuito integrado aqui Deixa eu ver se vai focar lá Esse cara aí é o U11 Então esse aí aqui Estão vendo aqui? Esse aqui Então U11, letra U Transistores, letra Q Hemosfetes, letra Q Então a letra que está próxima Ao componente na placa eletrônica Ajuda a identificar Que tipo de componente ele é Ou vai começar a nortear pra você Ou você consegue suspeitar Que tipo de componente é Pela letra que está identificando ele Junto com o seu número Ou pelo formato do componente eletrônico Ou através de medições Número de terminais E muito mais Você tem que se nortear, pessoal Pela marcação que está escrita Em cima do componente eletrônico Então aqui está escrito o quê? T4B5 T4B5 Bom, a pergunta é Que diodo é esse? Que tipo de componente eletrônico é esse? E quais são os primeiros passos Então pra gente buscar O datasheet desse cara? Bom, vamos lá Pra você buscar o datasheet, gente Não tem jeito, gente É o Google Então vamos lá Então abra o Google Quando você abre o Google, gente O fato é o seguinte Que daí você vai digitar O código do componente Qual que era o código? O código era T4 Então o que acontece aqui T4 é um código curto Que pode significar um descritivo técnico maior Um código maior do componente eletrônico Então, por exemplo Então, por exemplo Se você digitar aqui T4Datasheet O que é datasheet? Datasheet significa Folha de dados Datasheet significa Folha de dados T4 T4 e o código estava marcado no componente Será que vai aparecer alguma coisa pra você? Bom, vamos dar uma olhada Vamos clicar aqui em imagens, inclusive Olha que interessante aqui Apareceu que esse componente aqui Olha só Mas será que isso aqui é o que eu estou precisando? Pô, não está aparecendo o meu componente eletrônico, né? Aí apareceu aqui, ó Um outro componente aqui, ó Smallsignal, ShotKind, iodo Puto, mas não está no encapsulamento É... opa! Pessoal, olha que massa Quando você clicou em imagens Já apareceu um diodo maravilhoso Aqui escrito T4 E uma informação técnica aqui, ó Que esse cara aqui, ó É um diodo 1N4148W Opa! 1N4148 Então já tem um código maior Depois eu até posso saber mais informações técnicas A partir desse código show de bola Está falando que é um diodo de chaveamento rápido De 150mA de corrente Olha que top! Então, botão direito aqui, ó Em abril, nova aba Olha lá que legal Então, em imagens Aquilo já vai te nortear bastante A poder localizar coisas Que se assemelham com o componente Que você está buscando, tá, gente? Então já apareceu aqui Opa! T4 Olha lá, diodo SMD Mais informações aqui Olha lá o T4 aqui de novo T4 aqui Outro diodo super usado M7 Olha lá, ó Então, aqui Já ajudou a gente? Já deu uma motivada? Porque de cara Isso facilitou a identificação Que aquele componente existe E que o Google está localizando ele De forma show de bola O que é muito bom, tá? Mas eu não quero entrar no alibaba.com Aqui pra comprar esse componente Eu quero inicialmente Buscar o datasheet Então, o que eu preciso? Preciso da folha de dados desse cara Então, vamos lá, ó Top de linha Então, clicou aqui Olha lá que massa Legal Show de bola Show Então, o que eu vou? Eu venho aqui em todas, ó Vamos tentar achar um PDF Que possa trazer a informação técnica dele pra gente Tá bom? Aí apareceu aqui, ó NVIDIA.com Tesla T4 Será que é isso que eu tô precisando? Botão direito Abrir na nova guia Vamos lá Meu Deus do céu Apareceu aqui sobre uma Uma GPU Pô É isso que tem a ver com o meu componente? Não, não tem nada a ver Então, já fecha, pô Certo? Então, pesquisou Legal NVIDIA Opa Alldatasheet.net Alldatasheet.net O Alldatasheet, pessoal É uma forma Ele é um site top Que você pode encontrar múltiplos datasheets nele Então, ó Alldatasheet.net Inclusive, ó O que você faz aqui, ó Tá vendo aqui? Nesse espaço Aqui nesse campo Você digita o código do seu componente Ele vai tentar buscar pra você Por exemplo, aqui, ó BC548 Vamos clicar aqui em pesquisar Olha só que massa Aqui, ó BC548 Já apareceu aqui Dá um semicondutor Olha lá É um TO92 Então, é um NPN transistor Pô, massa Então, já conseguimos buscar os componentes aí Então, supor que a gente tá pesquisando lá O TIP122 Um transistor Darlington Pô, legal Olha lá, ó Então, o NPN Silicon transistor O Arnaldo manda Dessa Dessa empresa aqui Que é o fabricante Então, vai trazer muita informação legal pra vocês Além de aqui, ó Mostrar os múltiplos fabricantes Dos componentes eletrônicos Tá bom? Então, alldatasheet.net É uma puta Uma baita referência Pra vocês poderem buscar Datasheets de componentes eletrônicos Tá? Outro site muito massa Pra você buscar Datasheet de componentes eletrônicos Eletrônicos É o smanuals.com Smanuals.com Então, botão direito Abrir uma nova guia Olha lá que massa, gente Ó Tão vendo aqui, ó Ó Então, ele mostra aqui O código SMD O package O que é o package? Package, gente Tá bom? Deixa aqui pra mim A hashtag Top de linha A hashtag Datasheet Aqui no campo de comentários Pra gente aquecer Essa masterclass incrível Top de linha É sensacional Inclusive, anota o que eu vou falar aqui pra vocês Ó Package É o código Que identifica O formato físico Do componente eletrônico Package É o código Que identifica O formato físico Do componente Por que eu tô te falando isso? Saca só Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó Por exemplo Você pesquisa aqui, ó O tip 122 Tip 122 A hashtag A gente vai voltar lá no T4, tá? Apareceu aqui, ó On Com o semicondutor.com Botão direito Abrir em uma nova guia E aqui Automaticamente A gente tem então O datasheet A folha de dados Desse transistor Darlington Tip 122 Além dele O 120 O 21 2 O 5 O 6 E o 127, tá? Gente E aqui O datasheet Mostra pra vocês Ó Tá vendo aqui, ó Esse cara aqui, ó É o formato físico Do nosso tip 122 Então tem o terminal 1, 2 e 3 Onde o 1 ele fala aqui Que é a base O 2 é o coletor O 3 é o emissor Do nosso transistor Darlington E o terminal 4 Que é esse cara aqui Que é o dissipador de calor Onde você vai ter o maior calor Irradiado pelo transistor Darlington Também é o coletor Então o terminal 2 Que é o coletor Ele tem continuidade elétrica Com o dissipador de calor Tá bom? Por sinal O terminal coletor É aquele que vai ter A maior potência do transistor Tá bom? Porque ele controla A carga de alta potência Muito bem E aqui, ó Tá marcado o código TO220AB Então o que é o TO220AB? TO220 é o código Que identifica Esse formato físico Aí do nosso transistor Agora Não é porque é TO220 Que é transistor Não é porque tem o código TO220 Que é MOSFET Ou IGBT Ou outro componente Você pode ter Múltiplos componentes De múltiplas funções Com o mesmo encapsulamento Tá? E aqui, ó Tem todo o formato físico Tá bom? Do TO220 Todas as distâncias Tá vendo? Dentro dos terminais Beleza Aí você vai e busca o datasheet Por exemplo Do 7805 Datasheet Que é o que? Um regulador de tensão Tá bom? Já já vai entender Por que eu estou te falando isso Ó Vamos abrir aqui O da STMicroelectronics E aí você se dá Exatamente de frente Aqui, ó Você se depara Com o TO220 O danado do TO220 Deixa aqui pra mim No campo de comentários Danado do TO-220 Ou seja Você também vai encontrar 7805 E outros reguladores De tensão linear 78 é a família O 05 Quer dizer que sai 5 volts dele O 12 Quer dizer que sai 12 volts O 24 O 24 Tudo isso e muito mais Tipicamente com a saída De no máximo 1,5A de corrente E com essas saídas De tensão padronizadas E o final O final do código dele Determina a tensão de saída Tem todas as proteções Mas não vem ao caso agora Não é o foco, tá? Então mais um componente Que você acha aí Com o TO220 Então gente Fiquem ligados Não é o código do package Que identifica a função Do componente Não é o formato físico Apenas que indica A função do componente eletrônico Acredite se quiser Tem diodos de alta potência Ó Tem diodos de alta potência Que também tem packages Muito parecidos com esse Então O código do package Identifica apenas O encapsulamento O formato físico Do componente eletrônico Mas não necessariamente A sua função técnica No mundo da eletrônica Tomem cuidado com isso Sabendo disso Sabendo disso O fato é o seguinte Que você aprendeu um pouco Sobre package Muito bem E aí E aí você foi lá Digitou Por exemplo Aqui no S-Manuals Tá bom Se você pegar aqui Você tem a ferramenta De pesquisa Do S-Manuals.com Aí você achou o diodo Por exemplo Lá com o código M7 Tá bom Você tá lá Com o seu Arduino Uno Muito bem Você tá lá Com o seu Arduino Uno E aí o Arduino Uno Você vai ver Aqui embaixo Dele Corta pra mim Corta pra mim E aí você pega Por exemplo O teu Arduino Uno E você vai ver Aqui embaixo Tem um cara Que um diodo De proteção Tá marcado lá M7 M7 Mas que danado De componente É esse aqui Ah ele tem Um encapsulamento Que tá muito próximo De um diodo Tem dois terminais Tem uma faixinha Beleza Mas como que você As características técnicas Desse cara aí E afinal de contas Que componente PTH Que ele equivale O seu funcionamento Também Vai lá no seu querido Smanuals Cadê o Smanuals M7 E pesquisa Quando você digita lá M7 E clica em pesquisar Aqui ó A plataforma Smanuals.com Ela vai mostrar Aqui pra vocês Tudo que ela achar Ela vai fazer Um brainstorming Tudo que ela achar Do M7 No seu banco de dados Usando o Google Como referência Então por exemplo Aqui ó Vamos lá Vamos dar um clique Aqui ó Olha só que massa Vai aparecer aqui ó M7 Como transistor Putz Transistor ó Ele tem um encapsulamento Aqui ó Sot323 Olha que legal Você aproxima aqui ó Ele mostra Esse cara aqui Não Não é cara E esse aqui Não Esse aqui não é Também não Ah e esse aqui Não é E esse aqui Ah opa Então aqui já tá melhorando Legal Legal Aqui ó Olha que louco Muito bem Então múltiplos terminais Olha lá Então Gente Então aqui você vai pegando Colocando lá o mouse E automaticamente você vai Localizando aqui Componentes que vão poder te ajudar Olha só Identificar Olha só Então o mais parecido foi esse aqui ó Sod323 Aqui tá falando que é zener diode Mas enfim Vamos lá Vamos buscar Pra baixar o datasheet Basta clicar aqui ó Download Clicou no download Olha que da hora Vai aparecer aqui ó O datasheet Do camarada BZX384 séries Voltage regulator diodes Olha só Aí o que que acontece Acontece o seguinte Esse cara Esse componente aqui Que tá na nossa placa eletrônica Não é um diodo zener Ele é um diodo retificador Então como ele é um diodo retificador Você vai ter que continuar Buscando de outra maneira Então ó M7 Diode Tá bom E aí vamos tentar achar A sua referência De forma maravilhosa Tá bom Vamos lá ó Vamos clicar aqui Vamos em busca do nosso Componente eletrônico Beleza É Legal Microprocessor Reset E tal Legal O que mais aqui ó Volta Detector de tensão Pô Então não achou um componente Não achou um componente aqui Que seja muito próximo Daquilo que você busca Pô Não tem problema Tá Vamos lá ó M7 Datasheet E vamos pra cima Olha lá Já apareceu aqui a carinha Do nosso querido M7 Beleza Opa Aqui ó Dial Redfire M7 King Electronics Botão Direito Abrir nova guia Vamos lá ó Vamos ver se a gente tem uma informação mais satisfatória aqui Olha lá que interessante Por isso que é muito importante Você abrir pelo menos Mais de um datasheet de cada código Pra que você possa Fazer um comparativo com as duas referências Pra ver qual é aquele que se mais aproxima com o que você precisa Se forem os dois iguais Tudo bem Se forem diferentes Vê aquele mais próximo daquilo que você tá usando na prática Pra ver se tá atendendo as idades de funcionamento Tá bom Pô Então esse cara aqui o que que é Ah É um surface mounting Então É um componente eletrônico montado na superfície De funcionamento de retificação Então diodo retificador né Olha lá Então corrente direta de 1A Tensão reversa Que vai variar de 50 a 1000V Né Olha lá que bacana Aí você pega aqui Vai olhar o datasheet Tem o diodo M1 O M2 O M3 O M4 O M5 O M6 O M7 Qual que é a diferença dos danados dos diodos M É que o M1 Ambos eles vão ter um IF Um forward current Uma corrente direta de condução De 1A Um IFSM Uma corrente direta de surto de 30A Porém O M7 é aquele que suporta a maior tensão reversa Que nesse caso aqui É a tensão reversa de 1000V Tá bom Então Pra gente Continuar mostrando as plataformas de datasheet pra vocês Um outro local muito massa Pra você buscar datasheet É o datasheet catálogo Tá bom pessoal Ó Datasheetcatalog.com Aqui no datasheetcatalog.com Pessoal Mais uma vez Você pode pegar o código do seu componente Aqui ó Tá vendo aqui ó Search O que significa search? Search significa pesquisa Tá bom ó Aqui ó Olha que louco Tá bom Estão todos os fabricantes Olha quanto fabricante de componentes eletrônicos Tem aqui Tá bom ó Se você precisar fazer uma pesquisa de fabricantes E componentes eletrônicos Só vim aqui no datasheetcatalog.com E já saí pesquisando aqui Todos os múltiplos fabricantes do mundo Estão aqui Tá bom Compra isso aqui ó Eu quero o M7 Que é o que? É um part name Tá bom E aqui também você pode colocar aqui ó Start with Ou seja Você tem um puta de um código Do componente eletrônico E ele começa com Um determinado código Então você pode colocar o começo E ele tenta achar algo parecido Para você também No banco de dados Tá Então eu incluo Search Vamos ver o que ele Vai achar aqui pra gente Aqui ó Ah ele tá falando aqui Que precisa pelo menos Três caracteres Para poder fazer a busca Que legal Então M7 Vamos dar um espaço aqui ó M7 dê espaço Vamos ver se ele acha Alguma coisa Interessante aí pra gente A questão é assim Que o código dos componentes O código dos componentes Os SMD Eles tem que ser curtos Por quê? Porque se eles não forem curtos Não cabe no encapsulamento Porém Pode ser que você pegue Esse M7 E esse M7 Ele seja O meio O trecho De um código De múltiplos outros Componentes eletrônicos Tá Isso faz parte Tá bom Ó Você tá pesquisando aqui Microcontroladores Tá pesquisando Não Não quero Então vamos tentar Achar uma próxima página aqui Tá bom pessoal Vamos tentar pegar aqui E fazer o seguinte Ó Vamos voltar aqui Vamos pesquisar por categoria Que categoria Eu quero diodo Opa Diodo M7 Vamos pesquisar aqui Search Então o que que acontece Se você digitar aqui Ó Componentes tem um código maior Por exemplo Um N4007 Tá bom Aqui vocês estão Vocês estão encarando Junto com o professor Rodolfo Os desafios de pesquisa Com componentes eletrônicos Estão ao vivasco Pra ajudar vocês Tá gente Beleza E aí o M4007 Aparece um monte De diodo Todos os diodos Que existem no mundo Aqui Né Olha lá Que louco Então lá 1A Beleza Esse cara aqui Que eu quero Quais são os fabricantes Aqui ó Putz Tem aqui a Nossa querida Diotech Fair Shield Tem International Retify Vamos dar uma olhada Na Fair Shield Aqui ó Então eu download O M4007 Datasheet Beleza Aqui então está O datasheet Do nosso querido Diodo Retificador O M4007 O M7 Ele é um diodo SMD Compatível Com os 1N4000 Tem a mesma característica Condução de 1A Até 1000V De tensão reversa Tensão de bloqueio Tá Vamos tentar ser um pouco Mais específicos Aqui no nosso querido Google Vamos fazer o seguinte Ó Vamos digitar aqui ó M7 Diodo Diodo Datasheet Catálogo Vamos ver se o Datasheet Catálogo Vai trazer Alguma coisa Aqui pra gente Tá bom Ó Olha que louco Então a gente tem aqui ó M7 Diodo Datasheet Catálogo Já apareceram aqui Inúmeras referências Ó Olha lá que legal Apareceu aqui ó PDF Datasheet Catálogo Com M1 Ao M7 Vamos dar um clique aqui A referência foi Do Datasheet Catálogo Porém ele já Porém ele já trouxe o pdf Pra gente De que empresa Dessa aqui ó WTE Power Semicondutors E aí apareceu O nosso querido Diodo Olha lá Então ó Surface Mountinglass Passivated Redfire Tá bom ó Então tá aqui o nosso Querido diodo Com a sua faixinha Legal Todas as características Técnicas dele Curva característica Part number Pra você comprar Tudo isso aí E muito mais Tá bom Gente Então o que que acontece Esses são os caminhos Pra vocês Pesquisarem os componentes Eletrônicos Tá bom Mas onde que eu quero chegar Eu quero chegar no componente Do Isaías Tá bom Que era a dúvida dele O que que o professor Rodolfo fez A mesma coisa que eu fiz Aqui com vocês Então fui lá no No nosso querido Hugo Coloquei aqui ó T4 Datasheet Aí lá no nosso Grupo VIP Do Telegram O que que o professor Rodolfo fez Fiz o seguinte ó Eu não peguei E mandei o Datasheet Para o Isaías Porque assim Uma coisa importante É o seguinte gente Eu como professor de vocês Eu sempre tento mostrar o que Não o produto pronto Mas o passo a passo Pra você buscar Aquele resultado De forma show de bola Porque assim Se uma pessoa Fala assim pra mim Professor Rodolfo Você consegue me mandar O Datasheet Do T4 Fazendo favor Se eu mandar Um Datasheet Dois Datasheets Três Datasheets Dez Datasheets O que que acontece Essa pessoa Ela sempre vai ter O produto pronto Porém Quando ela estiver Numa situação Que ela não tem mais O professor Rodolfo Ou a família De mais de mil alunos O que que vai acontecer Ela não vai conseguir Se virar Ela não vai conseguir Gerar resultado Pra ela mesma Então você tem que Se apaixonar Pelo processo Pelo procedimento Pela ação De encontrar E vencer No mundo da eletrônica Não de ter o produto pronto O produto pronto É o resultado Do seu sucesso No processo De desenvolver ele No caso Do Datasheet O produto pronto O que que é É o Datasheet Por si só E qual que é o processo O processo de busca De você ter as informações Dele de forma Show de bola Exatamente T4 Datasheet De Odo É a busca Do Google Então eu falei Assim pro Isaías Isaías ó Clica nesse link Aqui Quando você clicar Nesse link Vai aparecer Exatamente isso Aqui no Google Olha lá ó Diodo SMD T4 Datasheet Já aparece aqui Mais Aparecem links Aqui de Datasheet Ó Tirei outro print Aqui ó Muito bem Aí depois Eu acessei O S4 Manuals.com Digitei o T4 Muito bem E aí depois Eu mandei o Datasheet Então eu mostrei O passo a passo De como pescar E não de ter o peixe pronto Então é isso Que eu tô fazendo Aqui com vocês Agora gente Eu não tô entregando Pra vocês O Datasheet Imediatamente Eu tô mostrando O processo Que vocês Vão conseguir Pesquisar os Datasheets Dos companheiros De vocês No decorrer do tempo Tá bom? Então voltando Ao nosso querido Google Maravilhoso Incrível Show de bola Espetacular Aqui tá o nosso Querido T4 Então a gente aprendeu Que pode ser No All Datasheet Pode ser No Datasheet Catálogo Pode ser No S-Manuals Pode ser Em inúmeros sites No Google mesmo Colocando ali o PDF Enfim Então o T4 Ele tem o package Só de 1, 2, 3 O nome completo Do componente É um N4148 Que é um Do chaveamento Do chaveamento rápido De propósito De propósito De propósito Alta condutividade E tá disponível Na versão Lead free Ou seja Na construção De materiais Compras de custo De materiais Que são ausentes Qualquer substância Tóxica Chumbo E etc Que não atende Ele é norma Ross Beleza? Para você comprar Esse cara aqui Um N4148 Com a marca T4 Beleza? Aí que vai aparecer A corrente dele De condução Que é o O nosso querido Average Retified Output Current Então aqui 150 mA De condução No máximo Aqui uma corrente De condução De 300 mA O pico Tá bom? O pico Por 1 microsegundo De 2 amperes E de 1 segundo De 1 amperes Então nesse tempo Que ele consegue Ter essa corrente Aqui Tensão reversa De bloqueio Sem repetição Então não repetitivo Pico e reverse voltage Então 100 volts Agora de forma contínua 75 Ele suporta essa tensão Que tá a potência dele também Tensão direta Olha só Então forward voltage Tensão direta Do diodo Quando ele tá em condução E aí o que que acontece Ele vai poder ter 07 08 1 E 1.25 volts De queda de tensão No diodo 4148 Com a marca T4 Se você tiver aqui Uma corrente De 1 mA De 10 mA De 50 mA De 50 mA E 150 mA No diodo Retificador Quanto maior É a sua corrente elétrica Quanto mais corrente Ele conduz Maior é a queda De tensão Entre os seus terminais Então Dado a gente aqui Tá sendo super Ultra mega Gente boa De falar que para cada corrente Que ele vai conduzir Vai ter uma queda de tensão Tá bom Corrente reversa Então se ele estiver bloqueando Uma tensão de 75 volts Na polarização reversa Vai passar no máximo 1 mA de corrente Se tiver uma tensão reversa De 20 volts No máximo 25 mA De corrente elétrica Tá bom Aqui estão os códigos Tal do encapsulamento S-manuals Ponto Com Voltando aqui um pouquinho Para o nosso querido Google Então T4Diodo Datasheet T4Diodo Datasheet Vamos dar um clique aqui Para ver se a gente abre Um datasheet muito massa Olha só Então Catode Catode band Significa o que? Que essa faixa aqui Significa que esse componente Aqui É o nosso querido Catodo Que esse terminal É o catodo Do nosso diodo Tá? Deixa eu voltar aqui Ver se eu acho Um outro datasheet Aqui Para tentar mostrar A marca O que significa Os outros códigos Do T4 Que é mais diodos SMD Beleza Muito bom Deixa eu abrir vários aqui Porque No diodo Nosso querido Isaías A gente tinha Algumas outras marcas Tá? Estava escrito lá B9 Aí legal Esse datasheet aqui Tá top B5 Tá bom T4B5 Inclusive Muita gente Acaba se confundindo Tá? E Pega o Se o componente Tem um código gigantesco Ele pega o código Total Pega o código Total E sai digitando tudo Às vezes Se você digitar tudo No Google Você encontra o componente Se você não achar Vai digitando O início do código Tá bom? Vai digitando Parte por parte Linha por linha Se você pega um circuito integrado Que tem múltiplas linhas De escrita Escreve a primeira Não achou? Depois escreve a segunda Escreve o início E aí você Gradativamente vai pesquisando Você vai encontrar Pode ter total certeza Tá bom? Mas o que é esse negócio De T4B5 Bom T4 indica Que é um diodo De chaveamento rápido Um N4148 E o B5 Professor Rodolfo O que é esse danado Do B5? Bom Você pega Abre o seu datasheet Vamos lá Então esse aqui É o datasheet Do Diodes Diodes Incorporated E aí beleza Aí você vem aqui Marking Information Então você vem aqui XX O que é? Bom Aqui está a band Que é a marca Do terminal que é todo XX XX é o Product Type Marking Code Ou seja É o código Que indica O tipo do produto Tá? O que é YM? YM É a data Da marcação Do código Então por exemplo O que é Y? Y é o ano Que foi produzido Esse cara O que é M? M é o mês Tá bom? Então o nosso Está marcado o que? B5 O que é o B? Então o B Significa que ele foi feito Que ano? 2014 Então 2014 Foi produzido Esse cara aí E o M Significa o que? O M gente Significa O nosso Querido Mês Tá bom? Então Olha só B então 2014 5 Significa Maio Então quer dizer Que esse componente Foi produzido Em maio De 2014 Tá bom? Então Muitas das vezes Um trecho Do código Do componente É a parte técnica dele O resto Vai ser Ano de produção Mês de produção Lote E tudo isso Cada fabricante Vai tratar De uma determinada maneira Tanto é que tem alguns Que vão estar marcados Só T4 E nada mais Outros vão estar marcados T4 D5 T4 T4 Se tivesse marcado T4 HD Se tivesse T4 HD H seria 2020 D Em dezembro Ou seja O componente Produzido Ultra Mega Recente De forma Incrível Top de linha E sensacional Vem aqui Vem com a sua Hashtag Aprendi Professor Aula foi top Se a aula foi top Se ajudou Agregou valor Na vida De vocês De como pesquisar Os datas De forma top De linha Deixa a hashtag Aprendi Pra caramba A hashtag Aula top Aula boa Passa rápido Meu Deus do céu Como é bom Estar aqui Com a minha família Eletrônica fácil Convite massa Conteúdo top Galera Sempre ensinando Muito conteúdo Do fundo do coração Pra vocês bravarem o mundo da eletrônica De uma forma incrível Show de bola Sensacional Não é verdade? Então faz o seguinte Quer participar de um evento 100% online Gratuito Pra desbravar o mundo Da eletrônica Partindo do zero Então se inscreve Na semana Da eletrônica fácil 100% online Gratuito Pra não perder Esse evento Que a gente vai fazer Com conteúdos Masterclass Faixa preta Top de linha E sensacional Pra vocês Clica no link Aqui da descrição Do vídeo Ou no primeiro comentário Fixado Eu vou mostrar Contando aqui pra vocês Vai lá Deixa seu nome Se inscreve Gratuitamente Entra no grupo VIP do Arts Que lá vão ter Conteúdos incríveis Faixa preta E sensacionais Materiais didáticos Vídeos Masterclasses Tudo isso e muito mais E depois disso Uma condição única Incrível Exclusiva Pra você participar Do nosso curso De eletrônica fácil Fechou? Mas clica aí Garante a sua vaga Se inscreve aí Em 3 3 1 Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho